Senhor, nestes dias em que a experiência humana nos visita, acionando os processos mais profundos dos nossos corações, mergulhando na intimidade do nosso ser, para descobrir aquilo que já possuímos na nossa essência, nesses momentos em que nos sentimos frágeis diante da imensidão dos desafios que a vida nos oferece, e que os nossos corações parecem enfraquejar diante do peso das nossas dificuldades. Nós recorremos a Ti, nosso Senhor, para que Tu nos ofereças o Teu colo, a fim de que nele nos agasalhemos e possamos, então, nos sentir confortáveis na certeza de que não nos encontramos sozinhos, apesar da imensidão das nossas dificuldades. Deus, não deixe o Senhor com que vacilemos o nosso passo, quando já conseguimos chegar até aqui. Não deixa que desistamos de nós próprios, quando as nossas almas já conseguiram realizar alguns progressos no campo do Espírito, em virtude daquilo que observamos, o que nós éramos, comparado com o que hoje nós somos, em virtude da presença augusta, dos ensinamentos que Tu nos ofereces pela doutrina espírita, para que, através deles, consigamos cicatrizar as nossas feridas, revisitar as nossas dores e bendizer as oportunidades de crescimento que Tu nos ofereces. Já somos capazes de ver algum progresso realizado de nossa parte, mas hoje, Senhor, considerando a extensão do peso das nossas provas, nós Te buscamos nesse momento para Te pedir um pouco mais de forças. rogar ao Teu coração magnânimo que Tu visites os nossos lares, Senhor, que Tu visites os nossos lares, que Tu ilumines os nossos ambientes domésticos, Deus, que Tu promovas de alguma forma o acender da lâmpada a Tua presença no centro do nosso espaço de convivência. Vem, Senhor, e acende no nosso lar a luz do Teu amor, para que ela se espalhe sobre todos os cômodos das nossas residências, atingindo a todos aqueles que conosco convivem, permitindo, através da Tua presença augusta, o desligar das entidades perturbadoras que se vincularam aos corações e às mentes de todos nós que habitamos o espaço que Tu nos concedeste e ao qual chamamos de lar. Assiste-nos, ó Senhor de misericórdia, o nosso pedido para que o socorro do mais alto possa abraçar carinhosamente cada uma das entidades que se vinculou aos corações de todos nós que aqui habitamos, neutralizando as nossas ações no bem, impedindo as nossas vontades de progresso, paralisando os nossos ânimos no propósito de ascender na escala evolutiva e coagulando no íntimo dos nossos corações as manifestações do amor, a manifestação da paz e da concórdia. Ao tempo que te rogamos que Tu despertes os que dormem, acordes a todos nós que de alguma maneira nos esquecemos o que somos e que apesar das convocações incessantes do mais alto para que nos voltemos para Ti, as nossas almas, acomodadas na indiferença dos nossos sentimentos mais terrenos, se afastaram de Ti, Senhor. E mergulhamos no comodismo infeliz da materialidade que nos consome. Ó Senhor, nos ajuda nessa hora, facilitando o nosso desligamento das entidades que se vinculam a nós há séculos, que se trançaram nas nossas próprias mentes em função das histórias que cultivamos no passado e que hoje, num processo de simbiose profunda, convivem nas nossas mentes como se os nossos pensamentos fossem os delas e os delas fossem os nossos. Rogamos-te assim que os espíritos bem-fazejos que atuam em Teu nome possam estar presentes nos nossos lares essa noite neste dia para realizar o trabalho de acolhimento fraterno de todos esses que esqueceram de si mesmos, de esqueceram de suas histórias e atrelados aos nossos corações e às nossas consciências estão também de igual forma anestesiados de suas próprias histórias. que Tu possas, Senhor, mobilizar as Tuas falanges do bem para realizarem o delicado trabalho de aconchego dessas entidades que precisam de amor para recomeçarem também as Suas histórias de vida. acolhe assim, Senhor, esses irmãos que, assim como nós, equivocados que somos em relação à realidade da vida, nos perdemos os labirintos do materialismo infeliz e nos esquecemos daquilo que verdadeiramente somos. Que os Teus enfermeiros espirituais possam iniciar o processo de desligamento progressivo dos tentáculos invisíveis que vampirizam as nossas energias mais salutares e que impedem que nós tenhamos sonhos de progresso, ideais superiores e possamos, enfim, quebrar as condições que hoje são impingidas por nós pelo processo que se enraizou nas nossas mentes através daqueles a quem demos guarida. Que esses companheiros possam ser assistidos nesse momento, desligados das nossas mentes, permitindo a nós pelo menos uma noite que seja de paz interior, uma noite que seja de sono tranquila, uma noite que seja, Senhor, para que relembremos o que realmente somos, para que Tu nos visites durante o nosso momento de dormir deste dia, desta noite e assim possamos nos reencontrar com os nossos amores espirituais que nos revigorem as nossas lembranças, os nossos compromissos, as nossas promessas de transformação. os nossos esforços de transformar as nossas vidas de maneira que nós alinemos os nossos corações com aquilo que nós nos comprometemos. Senhor, conduz nos Teus braços essas entidades que dormem e que necessitam do envolvimento carinhoso daqueles que nos amam para que, através do recurso extraordinário do Teu amor, eles possam sentir-se amados verdadeiramente e não mais necessitados das nossas energias a fim de que possam prosseguir relembrando suas histórias, os seus amores perdidos, aquilo que verdadeiramente são e as promessas que existem também para eles de progresso e felicidade. entregamos para Ti, Senhor, em cima e fim as chaves do nosso lar para que Tu possas proteger as portas espirituais das nossas casas, para que Tu possas dispor espíritos bem-fazejos, para que se tornem os protetores dos nossos ambientes domésticos e que as chaves espirituais dos lugares em que habitamos possam repousar nas Tuas mãos celestes, facilitando assim que os nossos lares se tornem o espaço que Tu desejas, aonde as almas se reúnem para o amor e para o aprendizado, aonde as dores possam existir mas apoiadas na fé, aonde o sofrimento possa nos visitar mas apoiados na certeza da imortalidade e da Tua justiça cheia de misericórdia para que não faltem forças a nós para superarmos as dores que atravessamos no agora sabemos Senhor que Tu nos ouves sabemos que os nossos pedidos não se perderão pelo caminho porque Tu tens ouvidos para todos os teus filhos e mobilizas incessantemente as Tuas hostes celestes para atender aos teus pedidos mas te rogamos apenas que nós sejamos merecedores de sermos atendidos por Ti que nós possamos dar guarida para que as Tuas equipes espirituais possam agir porque sabemos que eles já se mobilizam ao Teu comando para realizar em torno de nós todo o bem que seja possível fazer te rogamos apenas que nós tenhamos condição de receber o benefício que Tu nos envias que nós tenhamos condição de verdadeiramente sermos beneficiados com aquilo que nós mesmos pedimos para que não sejam só os nossos lábios a pedir mas que os nossos corações verdadeiramente desejem que Tu quebres essas algemas que Tu libertes essas criaturas que estão ligadas a nós dando a elas a condição de felicidade para que elas retornem ao veio da vida de progresso e se reempeguem como Teus filhos nos destinos superiores que Tu reservas a todas as Tuas verduras Senhor os nossos lares te pertencem as chaves dos nossos lares estão entregues nas Tuas mãos cuida das nossas casas cuida das nossas residências cuida dos lares de todas as famílias da terra derrama o Teu amor sobre todos os que padecem deita as Tuas bênçãos sobre todas as lágrimas e socorre todas as mães Senhor que soluçam nesse momento que as Tuas bênçãos estejam sobre todos nós e que o Teu amor permaneça conosco hoje sempre o ti o o o o o